Música Moradoras das áreas rurais de sete municípios dos estados do Piauí, Paraíba e Maranhão vão poder até quinta-feira tirar de graça documentos como carteira de identidade, carteira de trabalho e CPF, entre outros, durante os mutirões de documentação da trabalhadora rural organizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Elas também poderão tirar dúvidas sobre previdência social e outras ações do governo federal. Desde a criação do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, em 2004, mais de 300 mil pessoas foram beneficiadas e cerca de 622 mil documentos foram emitidos nestes três estados durante os mutirões. Para ver a relação dos municípios contemplados com os mutirões, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Daniela Almeida. Música 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 Música